Um samba E veja só, um momento de fraqueza Sem usar minha franqueza, menti pra te agradar Se eu puder, não mudava o verso antigo Não seria só amigo, mas voltava a te adorar E veja só, um momento de fraqueza Sem usar minha franqueza, menti pra te agradar Se eu puder, não mudava o verso antigo Não seria só amigo, mas voltava a te adorar Um samba, sem querer cantei errar Não era amor sem fim, mas sim amor já terminar E nem cometi mais um pecado Quando na realidade, esqueci de ter de amar E veja só, um momento de fraqueza Sem usar minha franqueza, menti pra te agradar Se eu puder, não mudava o verso antigo Não seria só amigo, mas voltava a te adorar Se eu puder, não mudava o verso antigo Obrigado.